Esse, 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 esse é o dojo, pé do dente Eu disse vem, tamo daqui também Eu não tô nem aí Se o faz quem é com tentada, vai que aqui Serrinha, o dono é o Lacostar Se espalhou pelo mundo E aqui só tem meota e a cá Irmã do Salomão Só tem gravido óleo O morrão tá milhão E a boca vende igual petróleo As novinhas jogando Só por menor que é o mundo Tesourão Salomão Mãe saudade do rei do fumo Lembrei do Salvador Que falta que tu faz Mas não fica com Deus Mano, o Pepe descansa em paz E lá em Bagdá É mina de dinheiro Boca do São José Que tá vendendo o tempo inteiro De meia a meia a zero Passa o Salomão mil grau Baqueando na fazenda Travessado para a falca Então desce o isto É de bui e maconha Pertelho um baseado De lá do Terra Nova Na Malvina tá mó página E é o morador que manda Ponta pro cajueiro E é pintar o lá pra comor E os alemão tentar Pode crer, nóis tá forte Se tenta na serrinha Ganha um rajadão de Glock De Glock Um rajadão de Glock Melhor nem tentar a sorte Pra encostar no Lacosta Só se for super homem Um rajadão de Glock Melhor nem tentar a sorte Pra encostar no Lacosta Só se for super homem Esse, 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 esse Esse é o dois P do DT Eu disse vem Tamo daqui também Eu não tô nem aí Se o faz tempo tenta Da baque aqui Serrinha O Dono é o Lacosta Se espalhou pelo mundo E aqui só tem Benota e AK Firmado Salomão Só tem grato no óleo O morrão tá milhão E a boca vende igual petróleo As novinha jogando Só por menor que é o mundo Tesourão Salomão Mãe saudade do rei do fumo Lembrei do Salvador Que falta que tu faz Mas não fica com Deus Mano Pepe descansa em paz E lá em Bagdá É mina de dinheiro Boca do São José Que tá vendendo o tempo inteiro De meia a meia a zero Passo Salomão mil grau Baqueando na fazenda Atravessado para a fal Então desce o uísque É de bui e maconha Pertelho um baseado De lá do Terra Nova Na Malvina tá mó paz E é o morador que manda Ponta pro cajueiro É metal lá pra pombola E os alemão tentar Pode crer, nós tá forte Se tentar na Serrinha Ganha um rajagão de Glock De Glock Um rajagão de Glock Melhor nem tentar sorte Pra encostar no Lacosta Só se for super homem Um rajagão de Glock Melhor nem tentar sorte Pra encostar no Lacosta Só se for super homem Pertelho um baseado 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 Pertelho um baseado